A novinha chegou bolada, não sabe o que fazer O IV pra minha casa vai ser sessão privir Eu já mandei um sapo, ela ficou toda enrocada Arrastei ela pra minha casa, vai ser sessão de vara Ela tá muito louca, tirando a roupa Ela pediu pra eu voltar, volta porra, volta Bota, volta, volta na cara, bota onde quiser Bota, volta, volta na cara, bota onde quiser Isso o bebê é porra Alô galera da unidade hoje no sítio Barreiras A novinha chegou bolada, não sabe o que fazer Vem pra minha casa, vai ser cê sempre vem Eu já mandei um zap, ela ficou toda invocada Rachei ela pra minha casa, vai ser sequência de vara Ela tá muito longa, tirando a roupa, pediu pra mim botar Bota porra, bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Alô galera da Lopes, tamo junto Bota na boca, bota na boca, bota na boca Pare da ostentação Pare da ostentação Pare da ostentação Alô Tiverio, avisa que eu tô chegando O WECD Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota na boca, bota na boca, bota na boca Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira De balançar na rabadinha, de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rio e piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o líder, de beijar, fazer amor Falta o DJ pra tocar Bota na boca, bota na boca, bota na boca Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de comer água De balançar na rabadinha, de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rio e piseiro, dia de fazer o dia De chamar a galera e cair na bebedeira Falta o DJ pra tocar Pega a galera para chegar, bota na bebedeira Pega a galera para chegar, bota na bebedeira Pega a galera para chegar, bota na bebedeira Pepe, pepa e a água para a seca Põe-pura em vadinha e a legoteira 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 Se foi obra do acaso eu não sei Põe-pura em vadinha e a legoteira 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 Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo e vou pipoca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu só pipoca Tudo lava já O MC Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente vai fazendo o canto Vem, vem, tá, pra gente se amar O balanço da rede só tomando rento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero vender sentimento O balanço da rede só tomando rento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero vender sentimento Alô, Celta da Patroa Vista do Pim, Pernambuco, tamo junto, hein Alô, Lã Lobo, do Plantan News, Cariri Ei, Gino Barroso, Anderson no Paredão FN Confecções Alô, Fernanda, alô, Netinho Canal WDRI, tamo junto, hein Vou óbvio pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito sua metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente vai fazendo o canto Pra gente se amar O balanço da rede só tomando rento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero vender sentimento O balanço da rede só tomando rento O pé na parede só pra dar um movimento O pé na parede só pra dar um movimento Fazer amor é fácil, quero vender sentimento Joga sentimento Bota na pega Ao vivaço No JB sua site E se bala Se bala Eita Olha a lâmpada do MC do Pizzeiro Eita caras campina Vai linda do Pizzeiro Toca Pizzeiro MV Multimarcas Alô Diego Balance no A, no B, no C Balance com o MC Você precisa conhecer Vem meu bel prazer Meu corpo no teu corpo colado Vou muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Vou minha louca inspiração E vem dançar comigo, vem, vem Minha paixão Dance, balance, dança Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não se trata o portão Dance, balance, dança Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não se trata o portão E aí, e aí, e aí Precisa conhecer Vou ver meu meu prazer Meu corpo no teu corpo colado Vou muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Vou firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Você é minha deusa, minha musa Vou minha louca inspiração Vou minha dança comigo, vem Vem, vem, minha paixão E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Dance, balance, dança, dança meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém E aí, e aí, e aí Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu vou sair da farra, vou me aquietar em casa e bagaceira tem limite e eu não tô valendo nada Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Eu vou sair da farra, vou me aquietar em casa e não te troco por ninguém Eu vou sair da farra, vou me aquietar em casa e não te troco por ninguém Eu bebo em casa e não te troco por ninguém Eu bebo em casa e não te troco por ninguém Eu bebo em casa e não te troco por ninguém Mas só que não Eu sosseguei, mas só que não Eu bebo em casa e não te troco por ninguém Eu bebo em casa e não te troco por ninguém Eu bebo em casa e não te troco por ninguém Hoje tu vai provar do meu mel, do avião Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Tomando tapa de quadro na cama do motel Chegou a sexta-feira do trabalho, eu saio cedo porque morri de semana É dia de ficar bebo, vou botar pra adorar com o meu paredão Sorrando nós novinha, com um rebinho na mão E depois da balada ela vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel E depois da balada ela vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Tomando tapa de quadro na cama do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Tomando tapa de quadro na cama do motel Alô Anderson Rocha, essa é sucesso papai Que pressão é essa, hein? Tamo junto JG Produções e João Guilherme tamo junto Ei JG Santana, vai Netão do Paredão Alô Guilherme do Paredão, bota a funa Carretos, menino Chegou a sexta-feira do trabalho Tá no cedo, você não riu e lembra É que é que tá mesmo Vou botar pra atorar com o meu paredão Sarrando na jovinha com o rapi na mão E depois da balada ela vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel E depois da balada ela vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel Vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel Vai provar do meu mel Tomando tapa de quadro Vai provar do meu mel Vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel Vai provar do meu mel Vai provar do meu mel Tomando o tapado e quatro Toma, ei Alô, Isca do Piseiro Alô, Ria, tamo junto, hein Lucas da Mídia, Piseiro Cariri Ei, lá, casa do Piseiro, tamo junto, hein Ai, ai, bota a furada O Wesley Ced Oi, prova do meu mel Oi, prova do meu mel Comprei um paredão, botei na carrocinha Botei na galera, toma na pracinha Eu aumentei o som, juntei várias novinhas Ela jogava a raba quando o gravim batia Na re, voadinha, na re, voadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na re, voadinha, na re O Piseiro comendo sol tem pisante na pracinha Na re, voadinha, na re, voadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na re, voadinha, na re O Piseiro comendo sol tem pisante na pracinha E, voadinha, na re, voadinha, na re, voadinha, na re, voadinha Piseiro comendo sol tem pisante na pracinha Lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima Algo vaso do JB Sansat O MC Aumenta o volume do paredão Penas impressão Essa é sucesso papai Sabe meu ponto fraco 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 Eu admiti que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai brincar na tua Eu admiti que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai brincar na tua Eu não me usa, me usa, me usa Eu não me usa, me usa, me usa O MC Ai papai, bora não fizer Joga sentimento Aqui eu posso falar, conheci o meu amor Tudo que me deixa, tudo que me deixa, tudo que me deixa louco E tu querendo sair Mas o meu coração se rendeu Tua cama me prendeu Tua cama me prendeu E aí, se vai ficar assim Se for não dá pra mim Eu admiti que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai brincar na tua Eu não me usa, me usa, me usa Eu não me usa, me usa Eu admiti que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai brincar na tua Eu não me usa, me usa, me usa Eu não me usa, me usa, me usa Eu não me usa, me usa, me usa Eu não me usa, me usa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL